A saga final de One Piece vem aí e a dúvida é quais serão os arcos finais para encerrar a jornada de Luffy. Porém recebemos uma dica recente interessante sobre isso e mais ainda como Kid, Lao, Shanks, Barba Negra e Luffy se conectam a última jornada por causa de bug que tem em mãos a chave para a última ilha. O tesouro lendário do Capitão John é a chave e o início da maior guerra que o mundo já viu. Quer saber como esses segredos se conectam? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje um vídeo bem legal. Compilando algumas informações novas, afinal quais serão os próximos arcos, os que vão encerrar toda a série. Temos algumas dicas de quais podem ser alguns deles, porque uma saga envolve diversos arcos e eu espero que tenha bastante. Fala verdade, quero que o Piste dure mais 20 anos. Mas tem umas dicas bem interessantes que podem ser conectadas com alguns pensamentos. Então eu compilei informações de alguns vídeos que eu já fiz e trouxe umas novidades para vocês. Então assiste até o final porque está muito legal esse vídeo. Conecta Buggy, Luffy, Shanks, principalmente o último Poleglyph, o tesouro lendário One Piece e tudo o que pode acontecer daqui para frente após o ano. Mas se você é novo no canal, aproveita para se inscrever no escritão que já é da pior geração. Dispara o like agora com vocês. Tudo sobre como Buggy vai levar todos para a última ilha. Buggy, o palhaço estrela, é obcecado em encontrar tesouros desde a sua infância e não à toa ele roubou um dos tesouros do mar. Uma Akuma no Mi do seu próprio bando. Mais por interesse em vender do que em consumir. Mas um dos pontos mais legais que eu vejo em toda a história do Buggy é o fato de ele achar um mapa do tesouro no convés do Oro Jackson logo após um ataque inimigo lá no capítulo 19. E ali Buggy diz ser o primeiro mapa de tesouro que ele já viu. Porém, quando vamos ao capítulo 967, a última jornada de Roger e seus piratas. Vemos que após reunir os quatro Poleglyphs, Scopper Gaban faz um mapa para Left Tail. Então é só ligar os pontos. Como o mapa misterioso surge no convés do Isto no início de um ataque. Bom, muito possivelmente o mapa que o Buggy achou era o mapa para a última ilha onde reside os maiores tesouros do mundo. Mas ele perde após discutir com o Shanks. É genial. Atualmente, enquanto ele ama as riquezas, o tesouro que Buggy parece desejar mais do que tudo é aquele que pertenceu ao Capitão John. Dizem ser um tesouro lendário. E Buggy está procurando esse tesouro há muito tempo. No início da história, vemos Buggy e a sua tripulação procurando em uma ilha com um formato curioso de uma caveira o tesouro do Capitão John. E o Buggy parecia ter certeza de que aquela era a localização do saque. Mas ele se enganou. Buggy foi capturado pelos fuzileiros navais e enviados para Impeldal. Depois que ele encontrou, na verdade, uma guarnição da marinha ao invés de achar o tesouro que tanto buscava. E como sabemos, Impeldal é onde ele se encontrou com Luffy novamente e ganhou o marcador que levava o tesouro do Capitão John. Luffy pegou esse bracelete durante os saques dos tesouros de Thriller Bark, sem saber o que ele realmente era. E deu a Buggy a marca do tesouro legítima de Capitão John. Mas o que pode ser o tesouro? Como vocês sabem, pode ser qualquer coisa. Mas é comum, se você acompanha aqui o canal, notar que eu sempre digo que esse tesouro pode ser, na verdade, o último World Poneglyph. Capitão John foi morto em um motim pela sua tripulação após se recusar a dividir o seu tesouro. E que tesouro poderia despertar a ganância de infames piratas, se não o próprio One Piece. John fazia parte dos Rocks que mexeram com tabus e deve ter roubado a pedra que estava na ilha dos Homens Peixes após o Roger se tornar rei dos piratas. Notem que todos os membros dos Rocks, de uma forma ou de outra, estão conectados a segredos da última ilha. Shiki queria armas ancestrais, Kaido e Big Mom também e ainda tinham pedras vermelhas em sua posse. John certamente deve ter seguido o mesmo caminho para encontrar o One Piece. E isso é interessante porque tornaria o Buggy a chave para se chegar a Left Tail e o tornaria relevante novamente para a trama. Quem sabe ele até vai com o Luv para a última ilha. Bom, até aqui nada de novo, mas no capítulo recente de um especial chamado Road to Left Tail, que se ainda não viu, fiz um vídeo, deixo aqui no card. Lá eles mostram três locais potenciais para o último Road Poleglyph desaparecido estar, sendo as ilhas de Elbaf, Vila e Hatinozu. E certamente isso levanta uma bandeira negra, principalmente para a ilha Hatinozu. Esse lugar é onde os Rocks se formaram pela primeira vez, então faz sentido que o ex-membro dessa tripulação, John, possa ter retornado para lá, depois que a tripulação se desfez. Mas, sem dúvidas, o que mais se conecta agora é que a ilha também tem um formato de crânio de pedra enorme, assim como a ilha que o Buggy tinha tanta certeza que era a localização do tesouro do Capitão John no passado. Isso também explicaria porque o Buggy ainda não adquiriu esse tesouro durante o seu período como um Shichibukai, já que Barba Negra atualmente reside na ilha Hatinozu. E agora Buggy é um Yonko e temos duas possibilidades legais. O Buggy já conseguiu o tesouro da ilha, já que o Barba Negra estava de saída temporária para buscar algo antes que a varinha conseguisse. O Buggy e o Luffy se encontram novamente agora e o Buggy, que tem uma língua solta, pode acabar deixando escapar sobre a ilha Hatinozu e a localização desse tesouro, o que poderia levar os chapéus de palha a irem até lá e eventualmente encontrarem o Poliglyph desaparecido. Vale notar que nesse capítulo especial da jornada para o Left Tail, que eles parecem destacar muito ilhas que vão abrigar também os próximos arcos. Vila, que envolve os revolucionários, Hatinozu, o último Poliglyph, Barba Negra, e Elba, que vai contar sobre Shanks, porque ele tem conexões vikings, mas também deve ter informações sobre Uranus, visto que na mitologia os gigantes nasceram do sangue de Urano. Então basicamente o tesouro de Buggy e Capitão John poderia ser a configuração para não apenas se encontrar Left Tail, mas também para o confronto, quem sabe aí inevitável, entre Luffy e Barba Negra. Tem uma outra conexão muito interessante que pode fazer com que Kid continue relevante na trama junto de Lau e Luffy. O Lau já sabemos que ele quer saber sobre a verdade dos D. Isto lhe garante um propósito para continuar a sua jornada em direção a última ilha com Luffy, porque é lá que está a verdade. Mas Kid também tem outro chamado para a sua aventura. Eustas Kid é baseado na vida real do pirata chamado William Kid, popularmente conhecido como Capitão Kid. William Kid costumava torturar os seus inimigos, assim como Eustas Kid. Porém a parte curiosa é que o pai do pirata real William Kid também era um infame pirata chamado, curiosamente, de Capitão John. E a linha temporal combina muito bem para o John The One Piece ter facilmente aí um filho como Kid há 23 anos, porque essa é a sua idade. Mais ainda, o nascimento do Kid pode ter algo a ver com o infanticídio que o governo mundial fez para eliminar Ace, porque o Ace nasceu no South Blue e o Kid também, o filho de um ex-tripulante dos Rocks. Ser morto na busca por Ace seria apenas um bônus para o governo mundial, mas o Kid sobreviveu. Se o próximo arco envolver a ilha Hachinozu, isto se torna muito interessante, porque o Luffy também disse ao Lau que ele queria deixar Shanks, o ruivo, para o último, depois de derrotar o Yonkou. Então, pela lógica de Luffy, ele deveria agora ir atrás do Barba Negra. Mas acho que o próprio Shanks vai impedir que esse confronto possa acontecer, aparecendo ou quem sabe mandando um mensageiro como Rockstar para convencer os chapéus de palha a aparecerem diretamente em Elbath antes. Conhecendo o Shanks que tem algum respeito pela força do Barba Negra, eu acho que ele gostaria de se encontrar com o Luffy antes para verificar suas habilidades e a sua tripulação pirata antes do confronto final contra a Barba Negra. Mas enquanto isso ocorre, posso ver Kid desafiando Barba Negra nesse meio tempo, porque ele quer o título de um imperador também. E pode até mesmo ser demolido no processo e retirado do jogo. Então, essas conexões são muito interessantes, todas partindo do preceito de que o tesouro do Capitão Jon, que o Bug busca, vai acabar reunindo esses piratas de alguma forma. E eu acho que sim, pode ser o último poliglife desaparecido. E a localização do tesouro do Capitão Jon é especificamente a ilha Ratnozu, a ilha que o Barba Negra reside atualmente. O Barba Negra, ele estuda muitas coisas, ele tem um conhecimento a mais, está sempre um passo à frente. Tem o Sabre do Zebeck, tem alguma conexão com os Piratas Rocks, principalmente com seu Capitão. Ele pegar nessa ilha, não foi por acaso. Lá ele fala que é o paraíso pirata, mas também pode ser porque ali está localizado o Road Poliglife desaparecido e que foi roubado há muito tempo da ilha dos Homens Peixes. Eu acho que Bug é a chave. Bug vai levar todos eles para a Left Day, mas também vai iniciar a maior guerra de todos, porque tudo vai afunilar em Bug o Palhaço. Shanks, Luffy, Lau, Kid, Barba Negra, Governo Mundial e o Bug no centro. Bug vai ser o próximo Deus Pirata, que está acima do Rei Pirata. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possam teorizar, juntar mais informações. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha aí com seus amigos. Até a próxima, valeu por assistir. Fui! 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 Fui!